Começa o dia Passa a procissão Elas seguram na mão Na mãozinha do santinho Querem um milagre ao ar Querem encontrar um par Para ir ao bailarico As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile A ouvir cantar o zé Vamos ao baile As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile A ouvir cantar o zé Vamos ao baile Começa o dia Elas falam que a noitinha vai ter festa Solteiras, casadas, viúvas Do bailarico estão à espera E quando passa a procissão E quando passa a procissão Elas seguram na mão Na mãozinha do santinho Querem um milagre ao ar Querem encontrar um par Para ir ao bailarico As mulheres a dizer As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile A ouvir cantar o zé Vamos ao baile As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile A ouvir cantar o zé Vamos ao baile As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile A ouvir cantar o zé Vamos ao baile As mulheres a dizer Vamos ao baile Para o milagre acontecer Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile A ouvir cantar o zé Vamos ao baile Elas vão enlouquecer Vamos ao baile A ouvir cantar o zé Vamos ao baile A CIDADE NO BRASIL Se há baile de verão, há cara de cigana Uma folga aí empregada e a malta fica animada A morena do Coduro ajoelhou tem que rezar E tem vinte e quatro rosas que põe tudo a cantar Se tu quer festa boa, chama-me a lhoa 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 Ela só queria três por ser minha favorita Então roubei-lhe um beijo por ter cara bonita Ao chegar o carimbó, ela caiu e eu pimbei Muitos anos de canções que jamais esquecerei Se tu quer festa boa, chama-me a lhoa 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 Se há baile de verão Se há baile de verão, há cara de cigana Uma folga empregada e a malta fica animada Ao chegar o carimbó, ela caiu e eu pimbei Muitos anos de canções que jamais esquecerei Se tu quer festa boa, chama-me a lhoa 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 Fui à minha médica, andava tão cansado Estava sem apetite, sempre mal-humorado Não tinha energia, não havia paciência Só a linda doutora saberia a doença E ela levantou minha camisa E meu coração a escultou Disse que eu estava bem E só vitaminas ela receitou Basta uma logo ao acordar Basta uma para arrebitar Basta uma, doutor, é que diz Uma por dia para ser feliz Basta uma logo ao acordar Basta uma para arrebitar Basta uma, doutor, é que diz Uma por dia para ser feliz Fui à minha médica, andava tão cansado Estava sem apetite, sempre mal-humorado Não tinha energia, não havia paciência Só a linda doutora saberia a doença E ela levantou minha camisa E meu coração a escultou Disse que eu estava bem E só vitaminas ela receitou Basta uma logo ao acordar Basta uma para arrebitar Basta uma, doutor, é que diz Uma por dia para ser feliz Basta uma logo ao acordar Basta uma para arrebitar Basta uma, doutor, é que diz Uma por dia para ser feliz Basta uma logo ao acordar Basta uma para arrebitar Basta uma, doutor, é que diz Uma por dia para ser feliz Basta uma logo ao acordar Basta uma para arrebitar Basta uma, doutor, é que diz Uma por dia para ser feliz Basta uma logo ao acordar Basta uma para arrebitar Basta uma, doutor, é que diz Uma por dia para ser feliz Acordei com o meu peito apertado E no relógio marca já as onze horas Eu preciso resolver este meu caso Ou perder essa mulher de uma vez por todas Hoje é o dia do seu cansamento Mas eu sei que não é isso que ela quer Oh meu Deus, eu imploro o teu perdão Vou buscar a mulher do meu coração Naquela igreja a correr eu entrei E no seu dedo a aliança tirei Isso é tudo mentira É mim que ela ama Naquela igreja a correr eu entrei Queres casar comigo? Fui eu que perguntei Ela disse que sim Na tristeza e na dor Na saúde e na cama Hoje é o dia do seu cansamento Mas eu sei que não é isso que ela quer Oh meu Deus, eu imploro o teu perdão Vou buscar a mulher do meu coração Vou buscar a mulher do meu coração Naquela igreja a correr eu entrei E do seu dedo a aliança tirei Isso é tudo mentira É mim que ela ama Naquela igreja a correr eu entrei Queres casar comigo? Fui eu que perguntei Ela disse que sim Na tristeza e na dor Na saúde e na cama Queres casar comigo? Fui eu que perguntei Ela disse que sim Na tristeza e na dor Na saúde e na cama Foi no sábado que aconteceu Uns amigos e eu Saímos para dançar Eu não tinha assim muita vontade Vencei na idade Mas não quis falar Fui com eles ao baile da rua Onde a luz da lua Me deu um sinal O sorriso que brilhou para mim Me deixou assim A bater mal O sorriso que brilhou para mim Me deixou assim A bater mal Não percebi se era ilusão Não, não, não Se ela olhou mesmo para mim Sim, sim, sim Se a minha idade não contou Então eu vou Até ao fim E quando lhe peguei na mão Não, não, não Não rejeitou e disse eu vou Vou, vou, vou Vou aceitar que eu quero amar Com ela ficar dentro de mim As surpresas que a vida tem Que nos deixa tão bem Por nos surpreender Não esperava mas eu estou feliz Afinal o que eu quis Está a acontecer O acordar de um pobre coração Uma nova paixão Um novo e grande amor Não há nada que possa impedir De voltar a sorrir Me sentir melhor Não há nada que possa impedir De voltar a sorrir Me sentir melhor Não percebi se era ilusão Não, não, não Se ela olhou mesmo para mim Sim, sim, sim Se a minha idade não contou Então eu vou Até ao fim E quando lhe peguei na mão Não, não, não Não rejeitou e disse eu vou Vou, vou, vou Vou aceitar que eu quero amar Com ela ficar dentro de mim Não percebi se era ilusão Não, não, não Se ela olhou mesmo para mim Sim, sim, sim Se a minha idade não contou Então eu vou Até ao fim E quando lhe peguei na mão Não, não, não Não rejeitou e disse eu vou Vou, vou, vou Vou aceitar que eu quero amar Com ela ficar dentro de mim Hoje eu vou ter que te deixar Assim desse teu jeito não vai dar Pensa que neste último mês Amor só fizemos uma vez Fica com Deus, meu amor Fica com Deus Eu vou embora Mas tu não ficas sozinha Fica com Deus, meu amor Fica com Deus Pede perdão dos teus pecados Noite e dia Fica com Deus, meu amor Fica com Deus Eu vou embora Mas tu não ficas sozinha Fica com Deus, meu amor Fica com Deus Pede perdão dos teus pecados Noite e dia Passas o tempo no outro caminho As tuas atitudes As tuas atitudes são tão frias E quando eu pedia um carinho Sabia que não ficas sozinha Fica com Deus, meu amor Eu vou embora Eu vou embora Eu saio e sei que te vai faltar As tuas atitudes são tão frias As tuas atitudes são tão frias As tuas atitudes são tão frias Fica com Deus, meu amor Fica com Deus Fica com Deus Eu vou embora Mas tu não ficas sozinha Fica com Deus, meu amor Fica com Deus Pede perdão dos teus pecados noite e dia Pede perdão dos teus pecados noite e dia Naquela festa de verão tu não disseste que não Ao beijo que te pedi Mas tua mãe não deixou, ela zangada ficou E disse não saís daqui A festa estava animada, toda a gente dançava Tudo era alegria E eu queria ficar contigo, mas disseste para mim Que não podias comigo Teus braços não me querem abraçar Nem o meu nome já nem quer chamar Por ti fazia loucuras Nem o padre cura, fazia melhor Meus olhos já procuram outros olhos Meus beijos já não te querem beijar Porque os teus lábios mentiram Meus sonhos caíram Eu deixei de te amar Naquela festa de verão tu não disseste que não Ao beijo que te pedi Mas tua mãe não deixou Mas tua mãe não deixou, ela zangada ficou E disse não saís daqui A festa estava animada, toda a gente dançava Tudo era alegria Eu queria ficar contigo Porque os teus lábios mentiram Meus sonhos caíram Eu deixei de te amar Teus braços não me querem abraçar Nem o meu nome já nem quer chamar Porque fazia loucuras Nem o padre cura, fazia melhor Meus olhos já procuram outros olhos Meus beijos já não te querem beijar Porque os teus lábios mentiram Meus sonhos caíram Eu deixei de te amar Eu deixei de te amar Teus braços não me querem abraçar Nem o meu nome já nem quer chamar Porque fazia loucuras Nem o padre cura, fazia melhor Meus olhos já procuram outros olhos Meus beijos já não te querem beijar Porque os teus lábios mentiram Meus sonhos caíram Eu deixei de te amar Por favor, diz amor Onde tu estás, quero te encontrar Deixei eu te ver, preciso dizer Não consigo aquela noite esquecer Foi magia ou não, foi uma ilusão Está preso na pele Teu sabor a mel Estou perdido de amor contigo Por favor, faz amor comigo Volta ao quarto, 110 Vamos ser felizes só mais uma vez Abraçar de novo a nossa nudez Tu e eu no nosso quarto de prazer Volta ao quarto, 110 Vamos ser felizes só mais uma vez Abraçar de novo a nossa nudez Tu e eu no nosso quarto de prazer Por favor, diz amor Onde tu estás, quero te encontrar Deixe eu te ver, preciso dizer Não consigo aquela noite esquecer Foi magia ou não, foi uma ilusão Foi magia ou não, foi uma ilusão Está preso na pele, teu sabor a mel Estou perdido de amor contigo Por favor, faz amor comigo Volta ao quarto, 110 Volta ao quarto, 110 Vamos ser felizes só mais uma vez Abraçar de novo a nossa nudez Tu e eu no nosso quarto de prazer Volta ao quarto, 110 Vamos ser felizes só mais uma vez Abraçar de novo a nossa nudez Tu e eu no nosso quarto de prazer Foi magia ou não, foi uma ilusão Está preso na pele, teu sabor a mel Estou perdido de amor contigo Por favor, faz amor comigo Volta ao quarto, 110 Vamos ser felizes só mais uma vez Abraçar de novo a nossa nudez Tu e eu no nosso quarto de prazer Volta ao quarto, 110 Vamos ser felizes só mais uma vez Abraçar de novo a nossa nudez Tu e eu no nosso quarto de prazer Volta ao quarto, 110 Vamos ser felizes só mais uma vez Abraçar de novo a nossa nudez Tu e eu no nosso quarto de prazer Volta ao quarto, 110 Ela não me deixa Ela não me deixa Gosta do meu beijo E gosta de safadeça Liga toda a hora Está perdida de amor Já nem pra mim namora Mas provoca-lhe calor Quero estar de novo Comigo numa aventura Diz que o meu beijo é bom E na cama sou loucura Ela não me deixa Ela não me deixa Gosta do meu beijo E gosta de safadeça Ela não me deixa Ela não me deixa Gosta do meu beijo E gosta de safadeça Na porta da casa Na porta da casa Ela deixou um papel Na porta da casa Ela deixou um papel Na porta da casa Ela não me deixa Ela não me deixa Ela não me deixa Ela não me deixa Gosta do meu beijo E gosta de safadeça Quero estar de novo Comigo numa aventura Diz que o meu beijo é bom E na cama sou loucura Ela não me deixa Ela não me deixa Ela não me deixa Ela não me deixa Gosta do meu beijo E gosta de safadeça Ela não me deixa Ela não me deixa Ela não me deixa Ela não me deixa Gosta do meu beijo E gosta de safadeça Ela não me deixa Gosta do meu beijo E gosta de safadeça 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 Minha ex mandou mensagem A perguntar se ainda me lembro Daquela louca massagem Que lhe dei no fim de setembro Eu mandei um ponto de interrogação E ela uma foto debaixo do cobertor Estava doente na cama da solidão E eu tinha receita para a sua dor Ela está, está, está doente, doente de amor Quer marcar uma consulta, quer que seja o seu doutor Ela está, está, está doente, doente de amor Quer marcar uma consulta, quer que seja o seu doutor Let's go! Minha ex mandou mensagem A perguntar se ainda me lembro Daquela louca massagem Que lhe dei no fim de setembro Eu mandei um ponto de interrogação E ela uma foto debaixo do cobertor Estava doente na cama da solidão E eu tinha receita para a sua dor Ela está, está, está doente, doente de amor Quer marcar uma consulta, quer que seja o seu doutor Ela está, está, está doente, doente de amor Quer marcar uma consulta, quer que seja o seu doutor Eu mandei um ponto de interrogação E ela uma foto debaixo do cobertor Estava doente na cama da solidão E eu tinha receita para a sua dor Ela está, está, está doente, doente de amor Quer marcar uma consulta, quer que seja o seu doutor Ela está, está, está doente, doente de amor Quer marcar uma consulta, quer que seja o seu doutor Ela está, está, está doente, doente de amor Quer marcar uma consulta, quer que seja o seu doutor Ela está, está, está doente, doente de amor Quer marcar uma consulta, quer que seja o seu doutor Ela está, está, está doente, doente de amor Quer marcar uma consulta, quer que seja o seu doutor Ela está, está, está doente, doente de amor Quer marcar uma consulta, quer que seja o seu doutor Tu és a rainha do meu mundo Tu és meu sentimento mais profundo Já sofreste por amar demais E em mim encontraste a paz Vamos ser felizes lado a lado Juntos esquecer triste passado Só tu e eu e a nossa paixão Dois cortes, não sou o coração Vem bailar com o lado a mim Nesta vida até ao fim Vem fazer comigo amor Segue-se a lady on the floor Tu és a rainha do meu mundo Tu és meu sentimento mais profundo Já sofreste por amar demais E em mim encontraste a paz Vamos ser felizes lado a lado Juntos esquecer triste passado Só tu e eu e a nossa paixão Dois cortes, não sou o coração Vem bailar com o lado a mim Nesta vida até ao fim Vem fazer comigo amor Segue-se a lady on the floor Segue-se a lady on the floor Segue-se a lady on the floor Vem bailar com o lado a mim Vem bailar com o lado a mim Nesta vida até ao fim Vem fazer comigo amor Segue-se a lady on the floor Segue-se a lady on the floor Segue-se a lady on the floor Vem bailar com o ありがとう O destino marca a hora, pela vida fora, que havemos de fazer O que rege a sorte agora, foi escrito outrora, logo ao nascer O relógio marca o tempo de viver, todos nós somos iguais Se o destino nos condena, não vale a pena, por lutarmos mais O passado nunca volta, podes querer, o futuro não tem dono Toda a flor por mais bonita há de morrer, quando chega o seu outono Temos hoje para viver toda uma vida, amanhã que longe vai A saudade está escondida, num destino por medida, para nós dois e mais ninguém O destino marca a hora, pela vida fora, que havemos de fazer O que rege a sorte agora, foi escrito outrora, logo ao nascer O relógio marca o tempo de viver, todos nós somos iguais Se o destino nos condena, não vale a pena, por lutarmos mais O passado nunca volta, podes querer, o futuro não tem dono Toda a flor por mais bonita há de morrer, quando chega o seu outono Temos hoje para viver toda uma vida, amanhã que longe vai A saudade está escondida, num destino por medida, para nós dois e mais ninguém O destino marca a hora, pela vida fora, que havemos de fazer O que rege a sorte agora, foi escrito outrora, logo ao nascer O relógio marca o tempo de viver, todos nós somos iguais Se o destino nos condena, não vale a pena, por lutarmos mais O relógio marca o tempo de viver, todos nós somos iguais Se o destino nos condena, não vale a pena, por lutarmos mais Se o destino nos condena, não vale a pena, por lutarmos mais Se o destino nos condena, não vale a pena, por lutarmos mais